Por que será que desse jeito, mesmo eu tentando ficar embaixo d'água, eu sempre vou retornar à superfície? E por que será que desse jeito eu afundo igual uma pedra? E por que entender isso vai ser muito bom para você melhorar na sua natação? Fica até o final do vídeo comigo que eu vou fazer você entender de uma forma bem simples e prática o que acontece com o nosso corpo dentro da água. Bom, então para entender isso de uma forma mais prática e mais eficiente, primeiro a gente tem que entender como que funcionam nossos pulmões, o nosso processo respiratório. Então o ar ele entra pelo nosso nariz, boca, passando pela faringe, laringe, traqueias e brônquios, e aí ele enche os nossos pulmões. O nosso tórax ele se expande em maior volume na sua base, o que isso só é possível por causa das últimas costelas, elas que a gente chama de flutuantes, que ela tem essa mobilização. E o nosso diafragma, que é esse músculo aí, ele separa o tórax do abdômen, ele vai descer e controlar esse ar que é inspirado. E é preciso uma pressão para baixo para que todo o abdômen sofra uma tensão também. A gente segura esse ar, que ele estará oxigenando o nosso sangue por alguns segundos, alguns momentos. E a expiração, que é o processo contrário de tudo que a gente falou. Então a saída do ar, a gente mantém essa pressão até que os pulmões se esvaziem. E o nosso diafragma controlando toda essa pressão. Bom, e o que acontece na água? Então se eu inspirar o ar, eu sempre vou manter o meu corpo perto da superfície, porque meus pulmões estão cheios de ar. E mesmo que eu tente afundar, faça força ao contrário, eu vou sempre retornar à superfície. E o contrário também acontece. Agora o que acontece se eu soltar todo o ar? Se eu soltar todo o ar do meu pulmão, eu vou afundar. Beleza, Jota, mas como que isso pode melhorar ou piorar a minha natação? O que isso tem a ver com o meu nado? Bom, na natação a gente está sempre em constante troca de oxigênio. E isso dá devido ao fato da gente precisar oxigenar o nosso corpo, o nosso músculo, para manter a atividade, para manter o nosso corpo em movimento. E quanto mais esforço, mais oxigênio a gente vai precisar. E também o próprio controle do nosso corpo sobre a água. É por isso que você não deve nadar soltando todo o ar. Você deve oxigenar bem e encontrar a melhor maneira de posicionar o seu corpo na água. E isso vem com bastante experiência e contato e afinidade com o meio líquido. Bom, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like aqui e um comentário aqui embaixo. Eu sou o Jota e esse é o canal Nada Melhor. E aí E aí E aí E aí E aí